O Ministério Público ofereceu denúncia criminal contra o médico de Maringá investigado por crimes de violação sexual cometidos contra pacientes. A promotoria relata ao judiciário a ocorrência dos atos criminosos por 37 vezes praticados contra 29 vítimas. De acordo com a denúncia, os abusos começaram lá em 2011 e os registros teriam seguido até o ano passado. O médico investigado foi preso preventivamente e permanece na cadeia pública de Maringá. E o processo tramita sob sigilo. E agora a gente fala ao vivo com o Ismael Elias mais uma vez na nossa tela, Ismael. Porque a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos desencadeou a Operação Mulheres Seguras. E qual é o grande objetivo, Ismael? A gente precisa entender o motivo então desta operação. Olha, Fernanda, Ivan, o objetivo era capturar um homem que estava sendo procurado pelos investigadores desde agosto do ano passado. Vamos lá, eu vou explicar a história. Em agosto do ano passado, o homem teria saído da prisão. E logo que saiu da prisão, no mesmo dia, ele foi a um bar, ingeriu bebida alcoólica e também se utilizou de cocaína. A partir desse momento, ele teria surtado, de acordo com as investigações da polícia e também o próprio delegado, em uma entrevista coletiva nesta manhã. Ele teria rendido quatro mulheres. Cada mulher estava com o seu carro. Ele começou pelo primeiro caso, na região central de Cascavel, depois visitou um clube, o estacionamento de um shopping da cidade e só parou quando, com o quarto veículo, acabou perdendo o controle da direção do veículo na rodovia e acabou se envolvendo em um caso de acidente. Ele fugiu para a área de mata. A polícia militar foi mobilizada na época para tentar localizar o suspeito, no entanto, não foi possível. As investigações da polícia prosseguiram e os policiais conseguiram, nesta manhã, prender o suspeito, quando ele se preparava para fugir para o país vizinho, o país do Paraguai. O detalhe é que este homem estava preso, condenado a 27 anos, por seis casos de roubo. E agora vai responder por outros quatro, que esses casos considerados furtos do ano passado. Veja o que disse o delegado em uma entrevista coletiva nesta manhã. Veja só. Esse cidadão, ele já era alvo da nossa investigação desde agosto do ano passado, quando, em poucas horas, num único dia, ele abordou quatro mulheres que estavam no interior de veículos automotores e assaltou-as. Nessas situações, em dois desses casos, as mulheres tiveram momentaneamente privadas da liberdade, porque ele obrigou-as a sentar no banco de traços e saiu com o carro em alta velocidade. Mas ele, sobre efeito do álcool e também de cocaína, ele imaginava, por estar perturbado psiquicamente, que estava sendo perseguido pela polícia. Então, ele abandonava um carro, pegava outra vítima, abandonava, até que no último carro que ele subtraiu, ele foi em direção à BR, perdeu o controle. A polícia militar, daí, fez buscas em uma plantação de milho, inclusive com emprego de drone, na época helicóptero também, mas não conseguiu capturá-lo. Nós, naquele momento, já realizamos as nossas investigações preliminares, que resultou em uma representação pela prisão preventiva, que foi concedida pelo Poder Judiciário. Esse mandado foi cumprido, porém, na audiência de custódia, ele saiu. Mas nós continuamos nos inquéritos policiais, que eram quatro, concluímos esses casos, apresentamos ao Ministério Público, que ofereceu ação penal em relação a eles. Um detalhe é que, de acordo com o delegado, ele escolhia as mulheres por elas estarem sozinhas nos veículos. A partir daí, então, é que houve este crime. Agora, se condenado, ele pode pegar mais de 30 anos, se somadas todas as penas que contra ele já há. Outras informações daqui a pouquinho, no Tempo Quente, uma hora da tarde. Volto com vocês. Obrigado, Ismael. Obrigado, Ismael.